Olá! Estamos de volta com mais um vídeo e agora aqui uma dica de cozinha, vocês que trabalham em cozinha. Sabe o que é isso? Isso é uma batata chamada batata inglesa que eu cortei ontem. Veja o estado desta batata que foi cortada ontem, totalmente oxidada, totalmente escura, ok? Mas eu descobri algo interessante, importante, que não vai deixar a sua batata ficar desse jeito. Isto é, se você cortar, descascar e cortar a batata num dia, para cozinhar no dia seguinte ou uma semana depois. Então, eu descobri aqui um método que ela não vai ficar escura. Digamos que você esteja pensando em cozinhar batata, você descasca e corte, mas você então desiste. Por algum imprevisto ou com outra coisa, você desiste de cozinhar. E se você deixar na geladeira, mesmo no refrigerador, ela vai ficar desse jeito, completamente escura. Mas eu descobri um método que vai revolucionar a sua cozinha. Para que ela não fique escura, veja o que eu fiz. A mesma batata, do mesmo dia. Ok? Você vai colocar, colocá-la no vaso de água após descascada. E aí você pode colocar na geladeira e ficar despreocupado que não vai ficar escura. Está vendo? Não vai ficar escura. Olha a diferença. Esta que não foi conservada na água e esta que foi conservada ou colocada na água. Certo? E ambas foram colocadas na geladeira. Ambas foram cortadas, descascadas no mesmo dia. E olha a diferença. Certo? E aí, gostou da dica? Vivendo e aprendendo e descobrindo as coisas. Fazendo as pequenas descobertas que podem mudar a sua vida aí na cozinha. Mais uma vez. Valeu? Muito obrigado por assistir este vídeo. Bye, bye. Deus abençoe. Tchau. Tchau.